A melhor coisa cê a fazer é eu escutar futariu, jelly, cedo a série, mexer a bunda até o chão Duvida não, duvida não Gasolina tá cara, então vende o B, parquei, para que eu vou daqui pra zona norte Só pra te dar umas bombadas, baixar aí o 9-9, pega a blusão, sei lá, se vira Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar o rolezal Eu vou penetrando na tua buceta Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar o rolezal Que hoje tu vai dar o rolezal pra sentar na minha pica O Maritão Mandela, o Maritão Mandela, só cadela Na favela eu vou tacando na cheira cadela É a cheiraquinha dela, sei lá, com ladrinha dela É a cheiraquinha dela O Maritão Mandela, o Maritão Mandela Só cadela na favela eu vou tacando na cheira cadela Oi? A cheiraquinha dela, tacando na cheira cadela É a cheiraquinha dela, ei, tô na cheiraquinha, ó Tô na cheiraquinha, aí eu vou penetrando na tua buceta Camisa 10, atacante gol de placa A cheiraquinha tapa, a cheiraquinha tapa, a cheiraquinha tapa, tapa, tapa Tua camisa 10, atacante gol de placa, camisa 10, atacante A E na cheiraquinha é só tapa, 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 tapa A cheiraquinha tapa, tá ligado? A cheiraquinha é só tapa, 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 tapa A de cá é só tapa, 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 tapa Meu beat no beat, 10 gol de placa Meu beat no beat, 10 gol de placa 10 gol de placa Tô penetrando a tua buceta, na tua buceta PH Shake é o forco da espiranha, porra Muito querido, haha, muito querido